Emerson Braza novamente na área com mais um cavaquinho aqui em Jacarandá Pra você tá comprando no meu site, diretamente no meu site EmersonBrasaMusic.com.br, beleza Davi? Beleza Cavaquinho, caixa de nove Jacarandá, tampo maciço, fimpinho aqui, boca adesivada Beleza, acabamento simples, verniz, brilho Captação Jack central Jack central aqui, beleza Captação dupla, tem uma captação dupla aqui Som legal, é Beleza, som ó Todas as cordas Mesmo volume Solta até alto da caixa aqui Sol sequinho aqui Beleza Valeu, valeu Emerson Braza Music